Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou aqui em frente a essa usina, Voto Votaica 85K1, fica aqui na estrada do Pauferro. A gente está aqui visitando essa região aqui da cidade de Salgueiro. Fica bem aqui por trás da Serra do Cruzeiro. A Serra do Cruzeiro fica ali, essa serra enorme aqui na cidade de Salgueiro. A TV Vaqueira aí nas estradas, visitando o sertão de Pernambuco. E eu ia passando aqui, me chamou a atenção essa usina de geração de energia solar, que fica logo aqui próximo da estrada do Pauferro. Fica aqui as margens da estrada do Pauferro. Eu vou ver se eu chego até por aqui para me dar uma olhadinha. Ver se eu vejo alguém para perguntar sobre essa usina e ver de mais perto para mostrar a todos vocês. Olha, pessoal, não estou vendo ninguém por aqui. As placas ficam aqui gerando energia. Interessante aqui na cidade de Salgueiro. Vamos ver se em breve a gente leva também, quem sabe, uma usina dessa lá para as bandas da cidade de Serrita. O sertão tem um grande potencial para a geração de energia e principalmente do sol, que aqui é um local de muito sol, como vocês estão vendo. E pela primeira vez eu mostrando aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, está fechado, deve ter os funcionários ali, não sei se pode mostrar, mas eu vou mostrar aqui de fora para todos vocês que acompanham a Cabo Joás, TV Vaqueira, a usina solar 851. Como vocês estão vendo, fica aqui na cidade de Salgueiro, as margens aqui da Estrada do Pauferro. Ali as placas, as placas ficam aí direcionadas para o nascente, pelo que eu estou vendo. E aí gerando energia, gerando aí riqueza. Nada melhor do que gerar energia aí com a energia solar aqui na cidade de Salgueiro. Muitas pessoas já estão fazendo isso, colocando em suas residências energia solar. E hoje a gente veio aí, através da TV Vaqueira, dar uma olhada, ver como é essa usina que eu não conhecia até o momento. E estou dando uma olhada aqui, apenas mostrando aqui de fora. Então tem permissão para entrar, mas pelo que eu estou vendo aqui, mais ou menos aí uns 2 a 3 hectares de energia, de placas de energia solar aqui na cidade de Salgueiro, sítio Oiticica. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. É o progresso chegando, chegando no sertão. Um abraço.